Fala, eu sou Azulina, a gente está aqui com o Meia Gabriel, começando a entrevista coletiva desta sexta-feira, o pré-jogo de amanhã contra o Ada, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano, e a gente começa com o repórter, o Arda e o Oliveira. Gabriel, você começa o jogo contra o Azul, você está fora do jogo contra o Ceará, vai ter que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, é você que joga de primeira, ou você não entra nesse jogo para o técnico já preparar o outro jogador para a rodada da próxima quarta-feira da Copa do Nordeste, como é que é? Bom dia, ainda não definiu ainda, não passou para a gente a equipe que vai jogar ainda, mas eu estou preparado para precisar de mim, com certeza farei o meu melhor. Gabriel, dá para manter a força que o CSA teve, o ritmo forte do poder ofensivo do jogo contra o Bahia, logo no começo do jogo, numa partida, por exemplo, como essa, um jogo como um fora de casa contra o Asa, um clássico? Eu acho que a gente tem uma maneira bem definida de jogar, acho que a gente joga pressionando, a gente joga buscando o gol, a nossa filosofia de jogo é essa, e a gente tenta fazer isso todos os jogos, se puder fazer amanhã, vamos fazer da melhor forma possível para estar sempre perto do gol. Gabriel, você teve um lance vindo contra a equipe do Bahia, a bola bateu a dentro da trave, quase que entra, você já teve três assistências durante a temporada 2021, é outro detalhe, o negócio também que você falasse, então, como é que você avalia o teu momento no CSA, participando de jogos do Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, acha que no Alagoano, apenas contra o Celso, você entrou no decorrer do jogo, nos outros jogos você entrou de primeira, como é que tem sido isso? Eu acho que eu vivo um bom momento, acho que, como toda a equipe, acho que tem entrado também, tem dado conta do recado, tenho conseguido participar de gols, às vezes jogando de volante também, tentando ajudar a equipe na marcação, e fazendo sempre o meu melhor, acho que a equipe tem muito a ganhar com isso, na dedicação de todos, e vamos em busca de melhores resultados. Olá, Gabriel, um grande abraço, eu sou o Alberto Oliveira, jornalista aqui do site esportealaguano.com.br. Você faz diversas funções nesse time do CSA, onde é que você se encaixa melhor, o que é que você gosta mais de fazer? Você prefere jogar aberto como estrela, ou você joga fechado como meia, ou ainda faz as duas funções como segundo meio campista? O que é que você gosta mais de fazer, Gabriel? Na verdade, eu sou meia, né, é um meia central, só que a gente joga com dois meias, né, e aí você tem que fazer o corredor, eu me sinto bem também, às vezes segundo volante também, acho que o importante é estar dentro do campo, né, a gente gosta de jogar, acho que se a gente tiver capacidade para fazer e o professor dar a moral, a gente está sempre preparado para ajudar a equipe. Eu observei que um dos melhores momentos que eu tenho com a camisa do CSA foi uma parceria com o Nádio, o Nádio jogando por dentro, você jogando um pouquinho mais à velha, por quanto você tem sentido essa ausência do Nádio e como tem sido essa reedaptação a jogar com outros companheiros, neste atual momento do CSA? Acho que tem sido bom, é, quem chegou aí são atletas de extrema importância, de extrema qualidade, o Nádio dispensa comentários, né, é uma das referências técnicas do nosso time, é um cara muito querido por todos, estamos sentindo a falta dele, mas eu acho que quem está jogando está cumprindo bem o seu papel e o CSA tem muito a ganhar com isso. O jogador brasileiro, de uma forma geral, arrisca muito pouco em gol, tanto é que a gente vê poucos gols de fora da área, de chutes de média e longa distância. Tenho percebido que ultimamente você tem tentado isso, tem insistido em algumas finalizações de média e longa distância. Dá para aprimorar isso, Gabriel, apesar de pouco trabalho, porque treina e joga o tempo inteiro, mas dá para aprimorar essa característica, essa possibilidade de buscar esses chutes de média e longa distância? Com certeza, isso é importante no jogo, às vezes a equipe vem fechada também, né, tem poucos espaços para infiltrações e um chute de média distância, ele pode abrir o jogo, né, a gente tem o Silas mesmo que chuta bastante de fora da área, tem esse poder de finalização, eu tenho tentado, acho que outros também têm tentado e é importante, eu acho que ainda mais para um jogo bem fechado, isso aí pode facilitar muito no jogo. Gabriel, um grande abraço para você, Alberto Lima, aqui para o Portal Acta. Rapaz, um mês já sem você balançar as redes, né, a última vez foi naquela goleada no CSA, contra o Jaci Obano, 4x1, em Arapiraca, no mesmo local em que vai ser realizada a partida contra o Asa, neste sábado, e você naquela oportunidade marcou junto com o Silas, o Dela Torre também, o Lucas, saudade já de balançar as redes, um abraço para você, Gabriel. Ah, um abraço, é, com certeza, fazer gol é sempre muito gostoso, muito importante, mas acho que primeiro a gente tem que desempenhar bem a nossa função, né, acho que criar situações de gols, estar sempre ali ajudando a equipe também de alguma forma na marcação, ainda mais quando a gente joga como volante, algumas vezes eu tenho jogado como volante, e aí o gol fica um pouco mais distante, mas saudade sim, fazer gol é sempre bom, e é muito gostoso. Bom dia, Gabriel, aqui é o Jornal do Time da TV Gazeta, e queria fazer perguntas com você com relação ao ataque do CSA, visto que o gol será subiu o time no passado da Série B, que você fez parte também, o time fez mais de 40 gols desde que ele chegou, e a gente vem percebendo esse mesmo, essa mesma característica, mesmo com as mudanças. Você que jogou nos dois times, você sente alguma mudança com relação à vontade, acho que esse bom aproveitamento, por conta do sistema aplicado mesmo, com o ofensivo do time, quem se deve a essa grande produção de gols do CSA, tanto no ano passado quanto no início dessa temporada? Como você mesmo falou, acho que não tem grande diferença, né, a equipe do ano passado fazia muitos gols, esse ano também a gente vem fazendo muitos gols, eu acho que é o sistema mesmo, né, a equipe que busca marcar na frente, procura estar sempre roubando bola perto do gol adversário, isso facilita, né, você tá com mais perna pra fazer os gols, pra definir melhor jogadas, eu acho que isso tem facilitado muito pra quem joga ali na frente, tá sempre perto do gol pra fazer muitos gols, e nossa equipe tem sido feliz.